E aí galera, mano, não desisto velho, mano, achei um outro caminho aí, é, deixa eu ver, tá piscando, tá gravando mesmo, achei um outro caminho e olha só na hora que eu saí, ah moleque, no Capitão Brasil cachorro, falei pra vocês que eu ia vir nessa porra aqui mano, caralho, olha que bagulho bonito velho, olha o tamanho dessa montanha mano, falei que eu ia chegar no bagulho e eu cheguei mano, caralho nem sabia, eu demorei, fui pro outro caminho lá e cheguei no bagulho, tá aí pra vocês aí ó, o Morro Capitão Brasil mano, ah moleque, estouro, salve palicer, e aí moleque, você achou, chega ou não chega nessa façada aí, ah, vai brincando, Jorge, gordinho, tudo seis mano, Leandro, Ney, minha namorada que eu tô com uma a foto dela meio escondido, que ela tava sendo Enem, cheguei molecada, pausa alguns aí não é nada, pra mim é tudo mano, natureza, bagulho é show de bola mano, olha o tamanho dessa montanha velho, será que a gente consegue subir lá em cima? é, então hoje não dá tempo, porque eu tenho que ir buscar minha namorada lá no, no, como que chama? Esqueci o nome lá no Enem lá, e agora, eu não sei se eu vou por ali, pro meio da mata, ou se eu vou por aqui, do lado da montanha? não, primeiro eu vou por aqui mano, que é no lado da montanha, aí depois né, vai lá do outro lado lá mano, se for, deseja Deus quiser, nossa moleque, cheguei, o bagulho é um estouro mesmo, gato, nossa, é alto por boas o bagulho, nossa, que estradinha ruim mano, então galera, olha lá, aí a altura do bagulho aí, falei que eu ia chegar, cheguei, é, é mais uma aí pro meu canal aí mano, Morro do Capitão Brasil, ah, tem o Jesus Cristo ali ó, que fizeram, nossa, o bagulho é show de bola, olha mano, então galera, a turma fala que aqui, nesse morro aqui, mas Jorge, falou que não tem como, ia só pular essa cerca aí e subir lá mano, foda, esconder a moto em algum lugar aí ó, então galera, a turma fala que aqui, nesse morro, é, tem muita cobra, é, esses negócios aí mano, bicho, cobra, a turma fala que tem bastante cobra né, então, e eu já não, não sei né mano, por causa que, eu nunca vim aqui, eu nunca vim aqui, minha primeira vez, é, bagulho é show de bola, nossa, viado, olha, grande mesmo mano, queria subir lá em cima velho, será que eu consigo mano, porque quatro horas eu tenho que buscar minha namorada lá no, no Enem, viado, durou subir lá ainda e depois não consegui descer, sei lá o que acontece, tamanho se for, o importante é que a gente tá aqui velho, vai pra ficar ali bom amor, que daqui a pouco eu tô indo buscar você aí, já no bagulho aí mano, ó só, eu já vou comprar uma fazenda aqui mesmo mano, já vou ver lá, se vai sair Modesto Terceiro lá, eu já vou comprar uma fazenda aqui mesmo, do lado do pé dessa montanha aí ó, já vou construir uma, uma casa lá em cima lá, é, já vou mandar fazer uma cachoeira, artificial, e aí eu estouro o cachorro, e eu não sei pra onde que o Jorge veio, não sei se foi por aqui, ou se foi pelo, pelo outro lado, eu sei que o bagulho é louco, dá uma honrada, hã, será que é alto? E ela é grande, ela vai mais pra lá ainda, olha, nossa, bom que a moto da minha namorada não gasta nada, viado, eu coloquei R$10,00 mano, não mexeu nem um pontinho ainda, você acredita? R$10,00 dá pra vir aqui, boa, fortar, é, dá pra ir pra Estados Unidos, olha essa areia, hã, será que é facinho que eu caí? Nossa! Ah, eu vou até ali só, pra vocês verem mais ou menos o jeito que é o bagulho, e quase que eu caí, cura areia, mano, o dia só? Nossa Senhora! Que areia, mano! Parece que eu caí, olha aí o paredão aí galera, que bagulho da hora! Hã, e agora você vai falar pra mim que não macha a natureza da hora! Olha aí, velho! Ô louco, o bagulho é show de bola mesmo, mano! Isso daí não é pra qualquer um não, é só pra mim mesmo que conheça aqui a região dos Estados Unidos! Ó, da hora o bagulhinho, mano! Vim até aqui dar uma gravada pra vocês, e não vou poder ficar muito aqui, olha mano, que areia! E eu já vou embora, né mano? Tem que buscar minha namorada, eu queria ficar aqui, colocar a moto ali e sair na busca aí, dá pra subir nesse bagulho aí, mano! Mas agora que eu sei chegar aqui, agora o bagulho é o seguinte, agora eu vim com o bagulho aqui, deixar a moto aí, e sair pra aventura, né moleque? Vê se não é... Acho que o bagulho é pra subir em cima desse negócio aí, mano! Nossa, mano, que areia que é aqui, viado! Não tá dando pra vocês verem, mas o bagulho tá atolando tudo! Aí galera, aí ó! Bagulho aí! Show de bola ou não? Será que é alto? Será que vai ter que subir lá algum dia? Deixa eu ver se tá gravando! Tá! Tá ficando, tá gravando o cachorrão! Ai, ai, ai! Dá uma voltada aqui, galera! Mostrando um pouquinho pra vocês aí, ó! Louco, mano! Putareia aqui, velho! É galera, vocês vêm aqui, tomam cuidado aqui com o bagulho aqui, é meio liso mesmo, mano! Isso aí é louco, velho! Mano, que a gente não vai achar nenhuma cobra pra filmar pra galera! Olha lá a altura, mano! Nossa, eu quero olhar pra cima, mas não consigo, porque a estrada aqui tá uma merda! Posso falar aí se não é subir se lá? Será que não é consegue, galera? Hã? Ah, mano! Lógico que consegue, rapaz! Vai falar pra mim que não! Vai falar pra mim que não tem carro lá em cima, Ui, quase que eu caí! Isso aí é louco! Entradinha ruim, mano! Tem que prestar atenção aqui na frente, senão a gente cai, ó, velho! Olha lá, mano! Ah, galera, eu fico sem palavras, mano! Porque, ô louco, pra mim a natureza é tudo, tá ligado? Não é que eu falo demais, não, mas é o louco, olha aí, velho! Faltou uma cachoeirinha caindo dali de cima, hein, mano! Hã? Será que ia ser da hora? Nossa senhora! Olha a areia! Ui, 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 ui! Mano, aí não desce dar uma moto não, vi! Galera, não sei se esse vídeo aqui for muito grande, mas é porque eu se empolgo aí na... Esses bagulho de montanha, tá ligado? E pra mim é um bagulho que... Sem palavras mesmo, mano! Nossa, aqui é mais areia ainda, mano! Nossa, chovei aqui, pode desistir, mano! Olha! Joga tudo pro lado, ó! Olha! Se você chegou a ver ali, ó! A marca não defendeu no chão! Então, galera! Isso daí, pra quem não conhece, é o Morro Capitão Brasil! Olha lá, tem uma antena lá em cima, ó! Tô falando pra você, viado, que tem gente que mora lá em cima, né, vai lá fazer amizade! Eu acho que é por trai que sobe lá! É lá o rinho de trai! Então, isso aí foi o Capitão Brasil, eu vou dar uma vasculhada por aqui, e se eu achar alguma coisa interessante aí, eu volto a gravar, beleza? Porque senão depois o vídeo fica muito grande também! Aí, galera! Valeu aí! Falecer, tamo aqui! Só que eu não sei se eu vou achar nem alguma cobra aí, mano! Pra filmar pra vocês, que os caras falaram que é cheio de cobra! Vamos ver, né? Ah, você é louco, cachorro! E é nóis, galera! Até o próximo vídeo aí! É, um abraço! Fica aí com a imaginha aí, ó! Do morro de novo! Nossa, viado! Que bagulho! E é nóis! Até o final! Beleza? Fuuui! Tchau, tchau! Eu enrolo pra falar tchau, né? Mas é por causa que o bagulho aqui tá... Tá louco, deixa eu ver! É, agora eu fui mesmo! Falou, galera!